Fala pessoal, eu sou o Sérgio aqui da Detona Shop e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os tipos de lente e para que elas servem. Bora lá? Bom adentro pessoal, nesse vídeo nós vamos classificar as lentes por distância focal e ângulo de visão. Mas existem outras características que se podem usar para classificar tipos de lente. Mas nesse vídeo, distância focal e ângulo de visão. E nós vamos começar esse vídeo falando sobre as lentes que tem a menor distância focal, porém o maior ângulo de visão, que são as fichiais ou também conhecida como a super grande angular. Elas tem um ângulo de visão tão amplo, mas tão amplo, que quando você está gravando vídeos ou fotografando, ela dá a impressão de que a sua imagem está arredondada. Ela é um tipo de lente utilizado de uma maneira mais artística, ou quando você quer que muita gente... O sensor continua sendo full frame, mas agora com 24.2 megapixels. Com arredondada ela fica muito mais evidente. Diferente das câmeras full frame, onde você consegue perceber essa distorção, mas ela é bem mais leve devido ao sensor maior. E essa lente aqui, a 815 f4 Fisheye USM da Canon, é uma lente olho de peixe que faz esse efeito. Uma lente grande angular, ela é perfeita para quem gosta de fotografar paisagens, campo aberto e também arquitetura. Isso porque ela tem um grande campo de visão. Mas esse campo de visão, ele é um pouco menor que o da lente olho de peixe. Mas você não deixa de perceber que há uma leve distorção na sua imagem. E a lente 24mm, essa aqui a 2.8, ela é uma lente que tem essa característica de grande angular. Além também dela conseguir fotografar essas grandes paisagens, esses campos abertos, ela também é perfeita para você que tem espaços pequenos e quer capturar uma imagem maior. Uma lente objetiva normal é aquela lente que fornece uma imagem em que a visão dela é muito parecida com o que o olho humano consegue enxergar. Por isso ela é considerada normal, porque a distância de um objeto quando você está fotografando ou gravando vídeos com essa lente, é mais ou menos o que você consegue ver com o seu olho. Ela é uma lente ótima para você fazer retrato de pessoas. E aqui nós temos uma lente 50mm, a famosa cinquentinha da Canon F1.8. Ela é considerada uma lente normal, perfeita para você aí que quer sair da lente do kit, ir para uma lente um pouco mais profissional, cinquentinha. E nós temos um vídeo aqui no canal também falando tudo sobre a lente 50mm. Dá uma olhada nele, muito bom. Uma lente teleobjetiva tem como sua principal virtude a sua grande distância focal. Outro ponto também que nós podemos falar sobre ela, é que ela é muito menor do que a distância focal que ela tem sugere que ela seria. E aí você se pergunta, mas em qual situação eu poderia utilizar uma lente teleobjetiva que é igual essa que nós temos aqui? E eu te respondo, ela é perfeita para você que quer fotografar objetos que estão a longas distâncias. Mas ela também não se limita apenas a isso. Quando essa lente é bem trabalhada, você pode ter um fundo da sua imagem muito mais bem explorado. E você também consegue fazer excelentes efeitos buquê. Nós temos aqui na nossa mão uma 70-200 da Canon e ela é perfeita para esse tipo de situação. Se você gosta de esporte, você já deve ter percebido que na beira do campo ficam aqueles fotógrafos com lentes gigantes. Essas lentes são denominadas super teleobjetivas. E elas são perfeitas para quem gosta de capturar imagens que estão em movimento. Elas também são indicadas para quem gosta de fotografar vida selvagem. E aqui nós temos uma 600, que é considerada uma super teleobjetiva, também da Canon. E elas são lentes que são bem pesadas. Algumas delas passam a ter mais de 3kg. Então por isso você precisa de um tripé para a sua câmera e um tripé para a lente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso é muito importante para a gente. Caso você queira ver outros temas aqui no canal da Detona, deixa nos comentários que nós vamos ler. Se você quer adquirir uma dessas lentes, acesse nosso site ou entre em contato com um dos nossos vendedores via WhatsApp e Instagram. E é isso pessoal, até a próxima.